Olá pessoal, bem-vindos. Esse aqui é mais um programa Estúdio Jus 21 e hoje nós vamos falar de um tema que está extremamente controverso no país, que é a questão do Covid, o protocolo da cloroquina. Esse remédio que funciona, não funciona. Hoje nós vamos tratar exatamente desse ponto, seu impacto político, seu impacto econômico e o impacto emocional de toda essa discussão para a sociedade, que é um tema, sim, extremamente relevante, porque vai impactar, sem sombra de dúvida, na condução dos negócios do país em todos os aspectos. Para conversar hoje comigo, trago aqui três convidados especiais. A terceira convidada chega já já, a doutora Laura Cavas, que é doutora em psicologia clínica, vai falar exatamente sobre o impacto emocional da doença na sociedade e nas pessoas. Daqui a pouquinho ela chega na transmissão. Comigo também aqui, meu sócio, Giovanni Moraes, penalista, autor de várias obras de direito penal, professor e criminalista. Vai discutir ali a abordagem jurídica da questão. Comigo também o doutor Saulo Moreira, jornalista, já foi editor do Diário de Pernambuco, já foi, enfim, teve vários papéis aí na mídia em Pernambuco. Vai discutir o aspecto jurídico, político, social da doença. E comigo também aqui, o doutor Fábio Queiroga, que é médico clínico geral, tem mestrado em medicina tropical e tem MBA em gestão de negócios. Vamos começar agora falando da tal da cloroquina. Eu já faço a pergunta aqui para o doutor Fábio, que é médico. Pergunta objetiva simples e vamos ver até onde vai. Cloroquina funciona ou não? E como é que está essa questão da aplicação do remédio no país que parece que não é uniforme? Afora, uma grande divergência sobre a sua eficácia ou não. Você como médico, como é que enxerga hoje a questão da cloroquina no país? Boa noite, obrigado pelo convite. Vai ser um prazer aqui debater sobre isso com todos vocês. Veja, isso é um tema bem polêmico quando se trata de uma doença onde a gente não sabe se ela tem... O que é que está acontecendo com essa doença? A gente não conhece como é que ela se comporta, não conhece como é que... A transmissão, a gente está percebendo agora como é que é essa transmissão, diferente de todas as viroses, né? A transmissão muito rápida que dá. E aí ela começou a ter alguns acometimentos que começou a assustar a população e o grupo de médicos, né? Da saúde. Então, o que é que acontece? Está-se atrás de uma droga que resolva o problema dessa doença, né? E aí... E isso, só queria fazer um parêntese aqui, para depois eu me posicionar, que é o seguinte, quando começou, estava bem no começo, ainda estava lá na China, isso lá meados de fevereiro, eu estudei muito a doença, como ela estava se comportando na China, né? E aí eu comecei a procurar saber como era o comportamento das pandemias anteriores ao Covid. Então, eu fui bater lá em 1918, na gripe espanhola, tá? Depois eu fui bater em 1948, 1950, a gripe de Hong Kong, não é? E o seguinte, quando eu fui procurar jornais da época, pasmem, ninguém tinha resposta para saber que doença nova era essa que estava vindo. Começou a haver um problema dos governantes a quererem encontrar a medicação e, de repente, não encontrou e começou a ser produzido em massa pela própria população e por alguns médicos os LX, né? Então, todo mundo produziu LX dizendo que curava a doença. Então, perceba que, ao longo de 100 anos, a gente mudou o nome do LX, né? A gente está passando a chamada hidroxicloroquina, a gente está passando a chamada de nome de drogas que a gente conhece a substância. Então, ao longo de uma história de 100 anos, a gripe, o vírus, é algo que ainda traz para a gente muita dificuldade. Então, vamos lá. Influenza, não tem cura, né? E nem tem remédio para a influenza. Qual é o remédio para a influenza? A gente vacina, todo ano faz a vacina. Se a gente for parar para ver o HIV, o HIV também não tem remédio para o HIV. Você tem medicações que controlam o estado do HIV. Se a gente for parar para olhar sarampo, todas as outras, o que é que funciona a vacina? Se a gente for parar para olhar o histórico de viroses, não existe medicação para virose, né? Que vá combater o vírus. Isso tem que ser deixado fundamental. O que é que está se procurando com essas drogas? É dizer o seguinte, se eu tomar essa medicação, talvez eu diminua o efeito sistêmico que o vírus causa. Então, o que precisa se deixar bem claro aqui é que essas medicações, a gente não está procurando uma medicação que vá matar o vírus. A gente está procurando uma medicação hoje, em tempos de hoje, uma medicação que vá diminuir o desastre que o vírus causa, essa reação imunológica que o vírus causa. Então, a lógica da hidroxicloroquina, se eu uso a hidroxicloroquina, que é um antimalárico, que foi feito e usado para a malária, e começou a se perceber. Veja como são as coisas. Criaram a medicação para a malária. E o que é que se prestou a medicação para doenças reumatológicas? Por quê? Porque ela é uma droga imunomoduladora. Ela diminui essa modulação da imunidade, que parece que é o grande problema do coronavírus. Ali, a partir do sétimo dia, quando as pessoas começam realmente a ter uma tempestade imunológica. imunológica. Então, o racional, e aí existe uma grande diferença entre o processo mecanicista, que é o que eu entendo na minha cabeça, para o processo biológico. Então, no processo mecanicista, eu dizia assim, essa droga é uma droga imunomoduladora, que funciona, então vamos testar. E aí passa a haver o teste. Então, de cara, logo, e eu também não tenho como, eu vou pedir aqui licença a vocês, talvez fique um pouco complicado, mas eu tenho que falar, de cara, eu observo para ver se o medicamento é bom ou não. Literalmente, eu observo. Então, eu começo a perceber que aqueles pacientes que tomaram hidroxicloroquina ou cloroquina, oi, está acontecendo alguma coisa, eles estão, digamos, não estão morrendo. Então, isso chama-se estudo observacional. Mas veja. Deixa eu só fazer um atalho aqui para tirar uma dúvida pertinente da coisa. Como é que o COVID mata? Porque você falou em resposta imunológica, parece que a questão, pelo menos pulmonar e respiratória, parece que é um excesso de reação do sistema imunológico. Como é que ele mata? Porque parece que também é uma doença sistêmica, ela não é só pulmonar, ela ataca vários óculos, não é isso? Como é que é o processo de morte? E como é que a cloroquina atua? Até porque, tem outra questão que é importante para você continuar o raciocínio, que eu queria esclarecer também, é que tem pessoas saudáveis que não sentem nada, inclusive eu tenho amigos aí que pegaram e não sentem rigorosamente nada, e tem pessoas saudáveis também que morrem. Parece que a doença também trabalha de forma diferente dependendo do organismo do indivíduo. Como é que é essa mecânica para a gente entender a resposta da cloroquina no organismo? Isso. Pergunta muito pertinente, né? Porque eu tenho um estudo, lá da China, lá do começo, que ainda conseguiram encontrar o vírus até 21 dias, naquele suavezinho, naquele que coloca no nariz. Mas não é o comum. Até o 14º dia você ainda pode encontrar. Mas o que é que acontece? O vírus, ele vai, entra e começa a acionar o sistema imunológico, que aí vão ser várias teorias, não tem como a gente dizer, mas parece que está relacionado com a substância chamada interleucina 6, certo? E aí essa interleucina, que é resposta inflamatória, que diz assim, Exército, vamos brigar porque tem alguma coisa errada aqui. E aí é como se fosse, eu estou explicando de maneira bem leiga, tá? É como se fosse um sinal que fosse dado para poder a defesa vir atuar no corpo. Sendo que a defesa, ela vir atuar no corpo, chamado por um chamado, digamos assim, inespecífico. Então, onde o vírus estiver encostado, ele de repente não reconhece aquela parte do corpo e ele ataca todo mundo. Por isso que ele pode ser deletério, né? Em alguns momentos, dependendo da resposta exacerbada de cada um. Então, você me explicar por que isso acontece em um e por que não acontece em outro, é algo que eu não vou conseguir te dizer. Isso é uma grande dúvida. A gente termina dizendo assim, É sempre uma loteria, né? E o que assustou muito as pessoas, e eu alertei lá no começo aos colegas dos hospitais, quando ele deu algumas aulas, é, olha, vocês vão ver sim, pessoas jovens morrendo. Porque ele mata, principalmente, o idoso. Porque tem comorbidades e é idoso. Mas quem é a faixa etária da população que vai mais pegar o COVID? É a faixa de idade que é economicamente ativa, que está trabalhando. Então, essas pessoas estão mais expostas. Então, numericamente, como ninguém tem defesa, numericamente, essa população vai pegar muito mais. Então, em termos absolutos, essa população vai adoecer bem mais. Eu sempre fiz essa pergunta. O que você prefere? Ganhar 50% de R$100,00, ou você prefere ganhar 1% de R$1,000,00? A gente está dentro do 1% de R$1,000,00, que numericamente, absolutamente, é muito mais dinheiro do que R$50,00. Então, assim, não tem como dar essa resposta. A gente fica, assim, meio que só observando o que vai acontecer, observando o que vai acontecer. E aí, a gente vai atuar por isso da importância da ida precoce para o hospital. Porque a gente vai observar quem vai evoluir ruim. A gente não tem ideia de quem vai dar essa afundada. O que a gente sabe é que o paciente jovem, ele dá a afundada e a gente consegue tirar ele. E o paciente idoso com comorbidades, e principalmente o obeso, é um doente que a gente realmente tem maior dificuldade de retirar. Doutor, deixa eu fazer uma indagação aqui. Eu li vários papers sobre o COVID e parece-me regra hoje que o vírus combina com a membrana plasmática e rompe a membrana plasmática, como se ele fizesse pequenas vesículas na membrana plasmática, e adentra a célula. E parece-me que o uso da hidroxicloroquina não é para combater a doença, mas é para diminuir, fazer a modificação da membrana plasmática das células e dificultar a entrada viral. Em tese, a hidroxicloroquina não seria um remédio, seria uma barreira para diminuir a carga viral e, em diminuindo a carga viral, diminuiria a atuação dos linfócitos T4 também, que estariam atuando naquela área, que provoca exatamente essa resposta que o senhor disse. Do organismo não entender e o organismo se auto-atacar. Até porque o linfócito T4, quando ele está atuando muito em uma região, ele vai produzir citotóxicos. Se ele não sabe onde direcionar o citotóxico, ele pode matar, inclusive, a própria célula. Então, todos os estudos que eu vejo, eles passam muito a ideia, sim, que a hidroxicloroquina, ela não deve ser considerada um remédio. E por isso que seria errado a utilização em pacientes que estão em bloco de UTI. Ela deveria ser considerada uma barreira para diminuir a carga viral no paciente. Eu queria saber se o senhor entende dessa forma, se faz sentido. E a outra pergunta é o seguinte. Muita gente fala que a taxa de óbito é muito alta em paciente idoso e em paciente obeso. E me parece que, até independente da COVID, um paciente idoso, quando ele precisa de ventilação artificial, ele já tem uma dificuldade natural de troca de gases nos alvéolos pulmonares. O sangue venoso e o sangue arterial, por natureza, no idoso, ele já tem uma troca bem menos expressiva. E aí parece-me que, quando você precisa entubar esse paciente, a tendência natural, independente de ser COVID, pneumonia, qualquer reação cética, a tendência natural é que a mortalidade seja mais alta, independente de ser COVID. Eu também não sei se está certo esse raciocínio. Queria a opinião do senhor. Eu vou começar de trás para frente, então. Veja, a questão de você colocar uma pessoa em ventilação mecânica, claro que a reserva do corpo da pessoa, ela vai importar. Então, eu tenho um pulmão de 20 anos, eu tenho um pulmão de 80 anos, a reserva é isso que você tocou no assunto. A reserva de um e de outro é de uma diferença enorme. Quando a gente coloca um paciente em ventilação mecânica, veja, se traz isso como uma salvação, mas existem as doenças causadas pela ventilação mecânica. Eu estou pegando uma pressão positiva e jogando dentro do pulmão, que não foi feito para poder receber essa pressão positiva. Então, na hora que eu pego e estendo o meu alvéolo todinho, aí eu passei, estendi tanto aquele alvéolo, que é o que aconteceu, vamos trazer para o futebol, vamos trazer para o atleta. Se eu puxar muito pela sua perna, você não vai fazer uma distensão na perna? E o que é que você tem que fazer? Você tem que parar de jogar. Como é que você para de jogar? Como é que você para de jogar a bola no pulmão? E aí eu continuo empurrando, continuo. Então, como é que o organismo responde a isso? Ele começa a fazer um processo inflamatório ali do alvéolo. Então, eu começo a fazer um processo ali do alvéolo e aí eu começo a diminuir ainda mais, aumentar o espaço entre o alvéolo, onde recebe oxigênio, e o sangue. Aí dificulta mais ainda a passagem de oxigênio. Então, quanto menos pulmão saudável eu tiver, porque a gente fica velho, o pulmão da gente fica velho, o coração todo mundo fica velho, eu diminuo mais ainda essa troca gasosa, ou seja, chama-se tecnicamente de espaço morto. Eu aumento o espaço morto, e aí eu dificulto a oxigenação. Ao passo que o cara que tem lá 20 anos de idade, ele tem melhores condições de ter mais alvéolos que possam ser recrutados depois e vão sair mais rápido. Essa, basicamente, claro, é de uma forma muito generalizada, isso que acontece no idoso. O obeso é principalmente por causa da diminuição da ventilação. O obeso, a gente pensa que não, mas aquela barriga está deitada. Então, aquela barriga, ela é um impedimento mecânico, físico, para poder expandir o pulmão. Aí você vai mais ou menos na mesma lógica. O pulmão que está perto ali da obesidade que eu não consigo expandir, ele não expande e não troca gás. E começa a acumular líquido e esse espaço morto aumenta também. A grosso modo seria isso. Daí essa dificuldade. Fora a resposta sistêmica também, quando a gente está em ventilação. Ele não foi feito para estar em artificial, né? Isso é uma invenção do ser humano para tentar salvar vidas. Mas aí a gente tem todo um processo de resposta inflamatória, a mesma resposta parecida com a resposta inflamatória, porque eu estou adicionando um monte de coisa artificial no corpo. Em relação à primeira pergunta que você me falou, perguntando da hidroxicloroquina, da célula, como é que atua. O que você... Que não seria basicamente um remédio, mas uma barreira para a expansão viral, para diminuir a carga viral do paciente. Pronto. Aí isso que eu estava explicando, ali lá um pouco antes, existe uma diferença entre o processo que eu imagino, que é isso que a medicina baseada em evidência estuda, e que eu estudo muito, inclusive eu tenho um curso de medicina baseada em evidência. Então, assim, existe uma grande diferença entre o processo mecanicista, que é o que nós humanos conseguimos entender que talvez aconteça isso para efetivamente o que acontece. Então, eu vou dar um exemplo também fora do COVID, para a gente entender. Há uns 30 anos atrás, mais ou menos, 20, 30 anos atrás, percebeu-se que quem tinha infarto agudo do miocárdio e não morria, que infarto agudo não é parada cardíaca, é a morte da célula. Quem tinha infarto agudo do miocárdio e não morria, logo depois morriam pessoas por arritmia cardíaca, porque desestabilizava lá e o paciente morria por arritmia cardíaca. O que é que eu preciso fazer? Se eu tenho um infarto agudo do miocárdio, depois eu tenho uma arritmia cardíaca, eu basta dar o quê? Antiarritmico. Então, pronto. Infarto, antiarritmo. Infarto, antiarritmo. Foi o que começou a acontecer. Por algum outro motivo, os pacientes que estavam tomando antiarritmo começaram a morrer mais. Então, na hora que eu faço a comparação, e aí eu vou entrar, lembra que eu falei que é do estudo observacional, que inicialmente eu só faço observar. E aí, a segunda fase do teste da medicação é, eu vou separar um grupo de pessoas que tem que ser muito parecido a esse grupo de pessoas, e vou dizer, esse cara que infartou, eu dou antiarrítmico, esse cara que infartou, eu não dou antiarritmo, pareando os dois. Eles têm que ser iguais, né? Claro, tem que ser da mesma idade, ter a mesma comorbidade. E aí, o que foi que começou a acontecer? Eu comecei a perceber que o grupo que estava tomando antiarritmo começou a morrer, e o grupo que não estava tomando morria algumas pessoas, mas a maioria não morria. Então, existe uma grande diferença entre o processo mecanicista, isso é de fundamental importância para que as pessoas entendam, porque aí é onde está a questão da cloroquina. Exatamente o que você comentou comigo, do processo mecanicista e do que realmente acontece. Quando começamos a pegar os estudos com hidroxicloroquina e começamos a voltar para trás e ver as outras pandemias que também foram utilizadas, e pasme, a de 1918 foi usada também uma substância precursora da cloroquina. Foi feito estudo e não adiantou de nada. E aí, quando a gente passa para esse momento agora, a gente percebe o quê? Que só tem estudos observacionais. e começam a sair alguns estudos que estão pareando. Mas, assim, como são coisas tão rápidas, os estudos estão muito mal feitos, os estudos estão metodologicamente errados, cheios de vieses. Então, eu não posso te dizer, ó, se você tomar essa medicação, você vai ficar curado ou está diminuindo. Na verdade, a gente tem que pensar em alguns desfechos importantes. Se vai morrer, é o primeiro desfecho que ninguém quer, né? Se eu vou ou não vou para a ventilação mecânica, isso é de fundamental importância, e se eu vou passar muito tempo no hospital. Então, eu acho que esses três desfechos são os desfechos que a gente tem que estar discutindo. O cara morre mais se tomar hidroxicloroquina, sim ou não? Então, eu preciso dessa pareada desses trabalhos para poder compreender se realmente vale a pena ou não. Hoje em dia, eu te digo com certeza, não tem estudo, eu estou estudando muito isso, então não tem estudo hoje dizendo que a hidroxicloroquina diminui a mortalidade, diminui a ida para a ventilação mecânica, diminui o tempo de permanência hospitalar. Não tem esse tipo de estudo. Agora, isso significa dizer que não funciona é diferente. Eu preciso de estudo para dizer se funciona ou não. Fábio, você... A gente não tem estudo nem para um lado nem para o outro, seria isso. Isso. Aí você me pergunta, e aí, Fábio, você acha que eu devo utilizar? Aí é onde entra outro erro médico. Veja, eu não tenho que optar por você. Eu tenho que te dar essa ciência de dizer assim, olha, não sei se cura ou se não cura. Logicamente, faz sentido, porque é utilizado para diminuir processos inflamatórios nas doenças reumatológicas. Mas isso cura ou não cura, não sei. Você quer tentar? Tente, mas saiba que eu tenho alguns efeitos colaterais importantes, como aumento do QT, que é um tracejado elétrico que pode levar à arritmia e que pode levar a uma doença na retina. Você quer se arriscar, não é? Porque, veja, isso não parte da premissa do médico querer que você tome. Parte da premissa do médico é te orientar para você ter ciência de que não tem evidência científica que você pode tomar, pode fazer, pode diminuir a mortalidade, pode diminuir isso tudo ou não pode, mas que existem efeitos colaterais. É essa questão toda que está se rolando aí, porque assim, não tem quem diga se faz mal ou se faz bem. A gente está nesse... Mas deixa eu dar mais uma vez um advogado do diálogo que eu sei que o Maurício tem que passar a palavra para o Saulo, mas eu vou ler aqui os efeitos colaterais em uma pessoa adulta não portadora de comorbidade grave. Efeitos colaterais possíveis, arritmia cardíaca, hipertensão, aumento da absorção sistêmica, nafasolina, aumento de diabetes, aumento de estratose hepática e por aí vai. E não são efeitos da cloroquina, são efeitos do sorínico, aquele negócio que tem muita gente que é viciada e fica cheirando para desentupir o nariz. Eu fui olhar ali a bula do materna, que é um composto vitamínico muito usado por grávidas que estão em processo de fertilização in vitro. Nos estudos que constam na bula do materna, existe o risco de 9% de alteração cardíaca para gestante e um risco considerável de aborto espontâneo. Assim, rapidamente, todo medicamento tem um risco, né? Se a gente for parar para pensar, um sonrisado, eu sou alérgico ácido acetil salicírico, o senhor sabe. Se eu tomasse acetil salicírico, meus olhos ficam aparecendo, eu tenho vagina, eu tenho edema de glóteo, eu tenho que ir para a parinácea. Todo medicamento tem um risco. Por isso que eu acho tão pertinente que o senhor colocou na relação médico-paciente de você dar ao paciente as opções terapêuticas, as opções alopáticas que são possíveis e dar uma orientação. Agora, eu tenho que fazer outro contraponto também. Talvez nem todo paciente tenha um grau de discernimento que nós temos aqui para ter essa conversa na relação com o médico. É o desafio, né? É o desafio, assim. E outra coisa, o paciente pode delegar para o médico da tua escolha. Então, assim, existe essa possibilidade. Eu acho que a questão é a questão em relação médico-paciente mesmo, né? A gente está discutindo opções aí que vão passando além da opção do próprio paciente. Mas, tudo, tudo, não tem nenhuma medicação. Se você tomar quatro litros, cinco litros de água por dia, você vai ter problema. tem efeito colateral, né? Então, assim, tudo tem efeito colateral. Agora, vamos pesar risco-benefício. O que é que é risco-benefício, né? Então, no risco-benefício, eu vou te colocar e tu vai ponderar. Vale a pena ou não vale a pena utilizar? Vale a pena, eu também não estou advogando a favor, não, tá? Pelo amor de Deus. Mas, assim, vale a pena tu passar uma noite em claro porque tu não consegue dormir porque teu nariz está entupido? Ou vale a pena tu colocar uma ou duas vezes enquanto o outro remédio você está tomando que vai fazer você dormir e você vai ter uma boa noite de sono? Aí eu vou te dizer, ó, esse remédio pode dar tacardia, esse remédio pode dar hipertensão, tudo isso que você piorar diabetes, etc, etc e tal. E aí, a gente vai pactuar ali no consultório e vamos dizer, não, vamos tentar e eu estou atento, tá? se der uma alterada na diabetes, a gente consegue regular, etc e tal. É a relação médico-paciente de conversa que precisa estabelecer uma, até uma questão de compaixão mesmo, né? De interação, de empatia com o paciente e o médico e confiança também para poder a gente caminhar junto. Beleza. Saulo, vamos introduzir o Saulo na conversa. Eu achei o que o doutor Fábio falou agora muito pertinente porque deu uma adensada sobre o impacto da doença no organismo e a reação do remédio também no organismo de uma forma muito clara, né? Não é, assim, uma panaceia. Mas me parece, posso estar errado, que existe uma lacuna de informação, a informação sobre a cloroquina no organismo, seus efeitos, né? Existe uma lacuna de informação exatamente do funcionamento em função da fisiologia do indivíduo e em função disso, talvez ou não, nós temos aí duas guerras, duas frentes, uma derivada da outra ou uma consequência da outra. A primeira é a guerra política, que está muito grande depois que o STF autorizou os estados e municípios a terceirem suas próprias políticas em relação à quarentena, né? Saindo do controle da União, do governo federal, e a guerra de comunicação, a gente tem, acho que eu nunca vi uma coisa dessa, nós temos aí, hoje com a internet, com a produção de notícias, nós temos aí uma profusão de informações, nós temos aí o mar de fake news, que é um problema que não é novo, mas que está atuando de forma indiscriminada nessa pandemia, nós temos a mídia tradicional, algumas pessoas não confiam mais em mídia tradicional, mas a mídia tradicional está aí também, como é que funciona essa interação, guerra política, guerra de mídia, com a mídia que se tornou uma outra coisa, acho que há 20 anos atrás, acho que há 20 anos atrás não era assim, você tinha um norte, hoje nós não temos norte, como é que você enxerga isso num jogo político, guerra ideológica, a guerra de poder, a guerra de informação? Boa noite, doutor Fábio, boa noite, Maurício, boa noite, Giovanni, como eu disse, é um prazer estar aqui, olha, o que eu posso dizer sobre isso é o seguinte, eu tenho 46 anos e eu estava escrevendo enquanto eu aprendi com o doutor Fábio, as palavras dele, estava escrevendo algumas crises, algumas situações limite que o país passou para mostrar o quanto nós estamos em grande dilema, essa questão da Covid-19, eu não me lembro, eu tenho 46 anos, como eu disse, não me lembro de uma crise tão séria envolvendo política, economia, acho que o Fábio saiu. Não, não, só um segundo, o Fábio só foi ligar o ar-condicionado, Maurício, libera a doutora Laura, por favor. Desculpa, Saulo, é só para informar que o Fábio saiu só para ligar o ar-condicionado. Perfeito. Continua? Posso continuar? Pois bem, então a gente, voltando, a gente teve nessas últimas quatro décadas, desde a redemocratização, a interinflação do governo de Sarney, nós tivemos depois do governo de Sarney, ou melhor, ainda durante o governo de Sarney, aquela questão, eu me lembro que eu era criança e faltava produtos no supermercado, aquelas filhas gigantescas, toda vez que tinha planos, mais planos econômicos, depois com a primeira eleição direta, depois da redemocratização por Collor, houve o confisco da poupança que gerou uma instabilidade política, econômica enorme, social também, veio depois uma crise política com impeachment, eu só estou fazendo esse histórico para pontuar a gravidade da crise atual. O impeachment do Collor também criou uma situação muito instável para o país, depois a gente teve alguns anos de, digamos, estabilidade política com o plano real, estabilidade fundamentalmente econômica, o Brasil entrou no mapa, vamos dizer assim, das grandes economias, onde se podia ter uma confiança mínima, onde se podia confiar minimamente, vamos dizer assim, mas aí mesmo no governo de Fernando Henrique que houve isso, a gente teve uma maxidesvalorização que também criou um problema sério, depois vieram os efeitos colaterais do plano real, muito desemprego, o racionamento da energia, vocês lembram, também teve um grande impacto na economia do país, depois acelerando o desemprego, veio Lula com mensalão, também aquela confusão, depois veio Dilma com petrolão, lava jato, impeachment, até o governo Temer que foi curto, foi muito breve, ainda teve aquela confusão econômica e política de um possível impeachment, vocês lembram com as denúncias do grupo JBS, depois veio o Bolsonaro que já surge, já surge criando um ambiente muito inóspito, vamos dizer assim, para uma convergência política, um governo que, sem querer entrar no mérito político, que se abastece de crises, então, é dentro desse cenário de uma instabilidade política criada pelo próprio governo federal, em grande medida pela própria figura do presidente da república, que ele chega a questionar a própria eleição dele, só para utilizar um parênteses, é dentro desse contexto que surge uma das piores pandemias dos últimos 100 anos, doutor Fábio Floy, uma situação global, claro, pandemia, o nome já está dizendo, que certamente vai exigir um esforço muito grande de todos os presidentes e todo o mundo civilizado para a gente reformar isso aí. Então, voltando, indo para a sua pergunta, Maurício, eu acho lamentável que, num cenário de incerteza como esse, um dos piores, eu acho, da história contemporânea, vamos dizer assim, a gente tenha que ficar enfrentando uma guerra de fake news, uma guerra política, um negacionismo, muita gente que quer colocar um pano negro sobre a ciência, quando nós deveríamos já estar preocupados com o que fazer depois que essa pandemia é minimamente controlada. Aí eu falo do ponto de vista econômico e social. em vez de o país estar nesse momento se preocupando em criar um plano, porque uma hora essa crise vai passar, a crise de saúde que a gente está vivendo, um plano para recuperar a economia, para inserir as pessoas no mercado de trabalho e fundamentalmente os informais, a gente fica numa discussão muitas vezes estéreo, política de querer um grupo negar o que o outro grupo diz e, enfim, uma situação lamentável que poderia ser bem mais fácil de ser resolvida se houvesse uma grande convergência no sentido de se perceber a gravidade da situação e pensar um pouco no futuro. Eu não consigo perceber nesse momento uma preocupação dos nossos agentes políticos no sentido de pensar o futuro. Pelo contrário, a gente está discutindo meramente questões pequenas, políticas, pensando na eleição, pensando em questões mesquinhas, em vez de estar pensando na vida das pessoas e no futuro do país. Ô, doutor, Saulo, só um instantinho por gentileza, a doutora Laura entrou agora. Doutora, você está me ouvindo? Doutora Laura, está me ouvindo? O microfone dela não está funcionando. Oi, doutora Laura, está me ouvindo? Oi, doutora Laura, não, saiu o áudio. Vamos continuar tentando aqui. Perdão, Saulo, continue, por gentileza. É isso que eu estava te falando. Assim, a gente deveria estar nesse momento, e aí quando eu falo a gente, todos os setores da sociedade mobilizados para o dia seguinte. Um dia, o dia em que a quarentena acabar, o dia em que as UTIs não vão estar mais lotadas, e aí tem que se considerar que o sistema de saúde já vive numa situação limite independentemente de quarentena, mas um determinado, vai haver um controle, eu espero que sim, vai haver um controle dessa crise, e o que vai pipocar vai ser a crise social, a crise econômica e social. O que eu estava dizendo é que se nós estivéssemos todos, esses agentes políticos e econômicos e todos envolvidos numa grande mobilização para pensar esse dia que virá, seria bem mais interessante e menos trágico para o país do que ficar discutindo castiúnculas agora. Eu achei muito pertinente, Saula, a sua colocação, achei muito interessante, e eu vou dar mais uma vez ao advogado de Abo, Maurício, veja a doutora Laura. Doutora Laura está me ouvindo? Nós não estamos, deixa eu ver aqui, nós não estamos te ouvindo, vê se... É o áudio dela. Você tem que habilitar o microfone, doutora, não está habilitado. Na parte esquerda da tela da senhora. Pronto. Pronto, agora sim. Eu liguei, desliguei, ele entrou. Pronto, bem-vinda, doutora, já vai contribuir aqui com a nossa discussão. fica atento aí que o Giovanni está fazendo a pergunta e já já eu faço uma pergunta para a senhora para a gente começar o nosso debate, tá bom? Tá ok. Obrigado. Vamos continuar o que eles fazem na edição. Seja bem-vindo, doutora Laura. Obrigada, doutor Giovanni. Vamos voltar. Saulo, então eu acho muito pertinente essa sua colocação e aí eu queria fazer algumas observações e devolver para você a pergunta. Você falou muito bem que a gente está numa guerra política, está se discutindo coisas pequenas em vez de se ter uma união nacional e eu concordo, eu acho bem pertinente e acho que essa guerra política que foi comprada por governadores e prefeitos é algo dantesco. Entendo que a gente não vive mais no Estado brasileiro. Eu não moro mais no Brasil, eu moro na República Independente de Pernambuco, comandado pelo governador Paulo Câmara e ao que sai eu moro na República Independente de Recife, comandado pelo prefeito Geraldo Júlio. Minha família mora no Ceará, ela mora na República Independente do Ceará, comandado pelo rei Camilo Santana. Então, eu acho quase impossível se pensar num pacto nacional quando você tem um prefeito, você tem um governador de capital, um governador de Estado, prefeito de capitais que simplesmente dizem que não vão aceitar as decisões de um governo central porque, veja, se nós temos uma pandemia, você tem uma endemia que está espalhada por todo o território e se está espalhada por todo o território, você precisa ter um governo central. E a gente vê, por exemplo, governadores como João Dória fazer palanço político. Você vê o Vítio, o governador Vítio, ser incapaz de dentro de 60 dias colocar respiradores. Ele comprou, fez uma licitação com o respirador, teve que cancelar a licitação, não tem um respirador a mais no nosso país de campanha do Rio de Janeiro. Você vê o Camilo Santana chegar e mandar prender gente hoje no Ceará porque o cara estava usando a bandeira do Brasil. Então, é quase impossível você ter essa unidade política que vai gerar uma unidade econômica quando você tem aí um grupo político que não aceita que perdeu a eleição, um grupo político que não aceita que o presidente foi eleito para representar 57 milhões de brasileiros e estão fazendo da pandemia o quarto turno, não é nem mais o terceiro, porque o terceiro foi o processo do impeachment. Estão fazendo da pandemia um quarto turno. E, assim, é muito triste ver que o Brasil hoje tem o maior programa de estímulo econômico da sua história. Os estados simplesmente estão terceirizando o prejuízo que estão tendo, estão decretando lockdown aí sem uma base científica porque eu ainda não vi um estudo científico dizendo assim, lockdown é a solução mais indicada para harmonizar a economia e saúde. Eu fiz uma pergunta a um gestor público aqui de Pernambuco ontem, eu disse, qual é o estudo? É o estudo que nós temos que em Pernambuco vai poupar 28 mil vidas com 15 dias de lockdown. Eu disse, sim, mas qual é o estudo? Foi o estudo feito sobre lockdown pelo Imperial College. Eu disse, bom, ou você está mentindo ou você tem assento no Imperial College. O que o Imperial College fez foi divulgar um paper de uma modelagem de possibilidade de óbito tomando como referência o NHS e não falando de lockdown. E não existe estudo publicado, não existe paper publicado, não existe sequer review de paper publicado. Então, como se chegar a uma unidade dessa se você tem prefeitos e governadores que simplesmente olham para o presidente e dizem, o presidente aqui não manda. Eu não consigo perceber como chegar nesse ponto, Salvo. Queria que você... Realmente, Giovanni, é muito difícil. Muito difícil porque o pacto federativo, os entes federativos estão brigando desde o começo dessa crise. Mas é importante a gente lembrar também que quem determinou que governadores e prefeitos têm gerência sobre essas políticas de saúde desde que a pandemia começou foi o Supremo Tribunal Federal. Não é isso? Então, não deixa de ser uma situação assim... Vocês são especialistas no direito, eu não sou, mas do ponto de vista legal, tenho a impressão que não está se cometendo nesse aspecto nenhuma violência, porque está se cumprindo o que o Supremo determinou. E é importante lembrar também que aí contaminado pela polêmica que você está provocando e é muito bom que isso aconteça porque o debate tem que ser assim, é bom lembrar que desde o começo que a pandemia chegou, muitos especialistas em saúde, a maioria deles, disseram que o governo central tomava medidas na contramão de todo o conhecimento científico. O presidente Bolsonaro chegou a dizer que era uma gripezinha, ele chegou a ir para manifestações públicas, apertar a mão das pessoas, ele, desde o começo, ele nega... Só uma parte, quem disse primeiro que a gripezinha foi o Dória para justificar o carnaval de São Paulo, aí depois o Faustão, aí depois o Bolsonaro, só para deixar eu resistir. Pronto, que seja, eu não sou advogado nenhum deles, pelo contrário, o meu papel aqui é criticá-los, critico a todos. Do ponto de vista político, eu nem sei como eu me enquadro, mas como jornalista eu aprendi que o melhor antídoto é sempre criticar, a crítica correta que eu falo, não é a picuinha nem aquela denúncia vazia das fake news, etc. Mas, voltando, então, mas o fato é que o presidente da República, ele disse que era uma gripezinha, independentemente de ter sido o primeiro ou não a falar isso, ele foi para uma manifestação quando não deveria ir, ele não deu exemplos de um chefe de Estado, um chefe de nação, condizentes, a meu ver, com a situação grave que a gente estava se iniciando ali. Então, da mesma forma que concordo com você, que eu vejo os governadores, os prefeitos com uma grande má vontade em relação a Bolsonaro, há que se considerar também que Bolsonaro, ele nega o que grande parte dos cientistas afirma. E aí muitos, na contramão do que você diz, agradecem, eu não sei a opinião do doutor Fábio nesse aspecto, agradecem pelo fato de serem nesse momento os governadores, os prefeitos que estão à frente das políticas de saúde em meio à pandemia e não o governo central. Mas concordo inteiramente com quando você diz que a situação, o cenário político, infelizmente, não nos permite vislumbrar um acordo. Infelizmente, isso aí, o resultado disso, vão ser vidas que a gente vai perder. Giovanni, deixa eu te fazer uma pergunta agora antes de passar para a doutora Laura. Você acha que o STF errou, tanto do ponto de vista estritamente jurídico da proteção da carta magna, como até que é uma decisão de impacto político gigantesco do ponto de vista até do resultado do combate do coronavírus no país. O STF errou ao passar a competência dos lockdowns, das quarentenas para os estados e municípios, porque essa decisão é crucial para gerar as consequências dos empates políticos que nós estamos vivendo agora. Veja, é muito difícil para um jurista dizer que o STF errou porque se tivesse sido uma decisão de um ministro, eu poderia até questionar a decisão, mas foi uma decisão do pleno. Eu entendo que foi uma decisão política, não uma decisão jurídica. Tecnicamente falando, fazendo uma análise fria do pacto federativo, a transmissão de autoridade da forma que aconteceu foi extrapolada. Eu entendo que o STF não deu, por exemplo, autoridade para que os governadores se organizassem em seu sistema de justiça para atolher direitos fundamentais. Me parece que o que o STF concedeu foi autonomia a estados e municípios para tocar questões relativas à saúde pública. Eu não vejo em nenhum momento na autorização do STF, por exemplo, a autorização para suprimir direito de manipulação. Paralisou? É, o Giovanni travou. Travou para vocês aí? Para mim, só travou o Giovanni. Só travou o Giovanni. É, travou o Giovanni. Giovanni? Voltou, voltei? Voltou. Você disse que não viu o STF da autorização. É, o STF, no meu sentido, ele deu autorização concorrente para estados e municípios fazerem a tutela das questões de saúde pública, mas ele não deu autorização para a supressão de direitos fundamentais. O problema é que, quando ele abriu essa brecha, governadores e prefeitos começaram a suprimir abertamente princípios fundamentais do antigo quinto da Constituição Federal e o STF não se manifestou por um puro ativismo político. Eu entendo que o STF apostava na queda do Bolsonaro. Eu entendo que o STF apostava na bala de prata da queda do Bolsonaro. O Alexandre de Moraes quando deu aquela decisão sobre o diretor da PF, ele deu uma decisão baseada exclusivamente no Filo, porque aquilo, fiz isso, porque quis fazê-lo. E foi uma afronta, porque eles acreditavam que o governo central não ia se manter. E me parece que o próprio STF hoje reconhece que eles quebraram na via tanto. Eles quebraram o Pacto Federativo, eles abriram precedentes que vão repercutir durante 20 anos no direito brasileiro, o que, porventura, o governador de Pernambuco, o governador de Ceará, o governador do Piauí de São Paulo tem feito, é notoriamente dizer que o Brasil deixou de ser uma república federativa. Passou a ser, no máximo, uma confederação fraca de estados. Ah, mas Giovanni, sem querer te interromper, o Maurício disse que a gente poderia interromper, fazer pequenas intervenções. Eu te pergunto, do ponto de vista prático, e aí eu estenderia essa pergunta para o doutor Fábio, salvando dúvidas a cada dia, você acha que a gente estaria melhor hoje, se não houvesse a quarentena, se a gente estivesse seguindo, seguindo as orientações defendidas em Brasília, está caindo um pouco para mim, não sei se é para vocês também. Para mim está ok. Saulo, você está me ouvindo? Não, o Saulo travou agora. Mas eu entendi a pergunta dele, eu acho que dá para a gente continuar a partir daqui. Seria melhor hoje estarmos sob coordenação direta, sem nenhum tipo de reparo do governo federal, no ponto de vista de vocês? Eu acho que essa era a pergunta dele. Eu vou voltar um pouco nas considerações de Giovanni. Primeiro, eu queria só chamar a atenção, Giovanni, que você disse assim, eu não vi ainda nenhum estudo dizendo que o lockdown ele vai trazer, vai equilibrar essa economia, vai equilibrar a economia com a questão da pandemia. Aí, eu só queria te dizer assim, que isso que você falou é o que eu estava tentando explicar quando eu falava do ponto de vista mecanicista. Veja, faz sentido, faz sentido que o lockdown ele vai diminuir o contágio da doença. Desculpa, pessoal, eu dei uma pequena queda, aí não peguei o começo da pergunta. Perdão. Não, foi só na resposta. A verdade é a sua pergunta, Saulo, o pessoal está respondendo agora. Isso, eu estou respondendo, eu estou voltando lá e aí eu voltei um pouco, porque assim, o Giovanni falou uma coisa bem interessante, que eu estou tentando e imaginando, trazendo um pouco para a minha área, que ele falou assim, não vi até agora nenhum estudo dizendo que o lockdown ele vai equilibrar, vai ponderar essa questão da diminuição do contágio ou diminuição da doença, dos estragos da doença com a economia. Mas quando a gente para para pensar do ponto de vista de transmissibilidade de doença, isso faz sentido. Aí eu queria, eu não sei se vocês estão entendendo a analogia com a questão de dar a cloroquina ou não, porque é a mesma coisa, quando eu dou a cloroquina faz sentido, porque ela diminui, ela teoricamente diminui a resposta inflamatória. Do mesmo jeito que o lockdown, se a gente fizer um lockdown, eu vou diminuir o tempo de doença, as pessoas vão ficar, eu não vou ter essa propagação, porque quando o vírus não começar a encontrar mais o hospedeiro, ele vai morrer. então a economia, ela vai voltar mais rápido e aí a gente vai conseguir viver de uma forma mais tranquila, mais rápido. E aí você me chamou a atenção, não tem estudo para isso, não tem sequer um paper, é exatamente isso que eu estava tentando explicar com a cloroquina. Do ponto de vista lógico, faz sentido, mas isso realmente é bom ou não é? O que eu quero te dizer é que a China, a China, ela fez um lockdown, eu não estou advogando a favor da China ou nada, mas eu estou falando do que eu li dos papers da China, dos artigos científicos. Assim, eles foram muito rápido, em dezembro já tinha alguns casos, já começaram a abrir alguns casos, mas lá pelo dia 2 ou foi dia 3, eles já detectaram onde é que foi que começou a doença, que foi lá no mercado de animais silvestres, que eles comem cru, e aí eles já fecharam o mercado, quando eles começaram a perceber que a doença estava caminhando, andando, eles fizeram o lockdown e fecharam tudo, então dia 22 de janeiro estava tudo fechado, sabe? Então assim, você vê que pelo menos o que a gente tem de informação da China, que eu não sei se é verdadeiro ou não, mas o que eu tenho de informação do que eu estudei, é que eu consegui segurar essa doença de até fevereiro, mais ou menos, entendeu? Então assim, parece, quando a gente olha retrospectivamente, que isso funciona. Quando eu trago a questão para a Alemanha, porque a gente diz assim, poxa, o que é que está acontecendo na Alemanha então? Aí não é questão de lockdown, eu acho que é questão, aí eu vou trazer o meu lado gestor da história. A Alemanha, ali no começo de fevereiro, já estava com um comitê esperando a doença chegar, entendeu? Então, dizendo como é que ia ser, o que é que não ia, quais eram os protocolos, para onde é que ia. a Angela Merkel tomando conta disso tudo e incentivando que as pessoas que quando fossem chegar a doença estava todo mundo preparado. E aí eu estava ouvindo uma colega que mora na Alemanha, ela disse que foi assim, foi de sexta para segunda-feira. Ó, realmente está chegando na Itália, está chegando na Itália. Na segunda-feira eles decidiram colocar em ação o plano de ação deles. Então, a gente passa por uma questão, sabe aí, uma questão política política e aí a gente para para ver, não, e por que que o Brasil não fez? A China, ela cancelou em Wuhan o ano novo deles. Não teve ano novo chinês que é uma das maiores festas da China que não sei quantos milhões de pessoas participam disso aí. Agora, aí entra a questão que você falou aí no político, no João Dória, né? Todo mundo ficou calado. O Pernambuco, desde janeiro, que já teve o primeiro caso e deixou-se ter o carnaval normalmente. que as pessoas não tiveram coragem de assumir, né? E começar a traçar e dizer assim, não vai ter carnaval esse ano, não vai ter nada, então deixa a coisa estourar, porque aí, aí eu vou também falar um pouco do cidadão Fábio, da minha percepção como cidadão, né? Que eu acho que quanto mais a coisa estiver bagunçada, melhor, entendeu? Eu acho que é por aí. Agora... Desculpa, doutor, é o que eu ia responder para o Sol, antes da gente passar a palavra para a doutora Laura. Eu não sou contra o lockdown, eu sou contra o lockdown sem o objetivo. Veja, fechar Pernambuco, se alguém chegasse para mim e dissesse assim, vamos fechar Pernambuco, vamos fechar Recife por 15 dias, vai ficar todo mundo em casa, porque é o tempo necessário para o gestor preparar o sistema de saúde, que não era bom, eu concordo, é bem razoável, é científico, mas nós estamos com Pernambuco fechado há 60 dias, um agravamento do fechamento agora, e o que é que o governo do estado de Pernambuco está fazendo? O governo do estado de Pernambuco recebeu 690 milhões do governo federal nos últimos 30 dias só para combate à Covid, dividido por 1 milhão e 600, que é a nossa população, dá 41 mil reais per capita. A Alemanha destina por ano per capita o equivalente a 2.900 euros, vamos botar um euro, a sete, a Alemanha destina metade do que Pernambuco recebeu só por combate à Covid. Pernambuco estava comprando maquinário para leito hospitalar em microempresa, o capital social é de 20 mil reais e Pernambuco fez nota de empenho de quase 6 milhões e 800 mil para uma empresa que é incapaz de levantar esse crédito. Então, o que está acontecendo é que você está tendo uma verdadeira farra de recursos públicos com dispensas de licitação, como é que se faz auditoria de EPI? É impossível. Eu comprei aqui um milhão de EPI, ok, daqui a 60 dias o TCO vem em cima fazer auditoria comum, não tem EPI, é descartável. Pernambuco pagou o equivalente aqui a 5 respiradores do preço por um. Tem estado que comprou respirador que é só para suporte e usa, que não é respirador que aguenta suporte e UTI. Então, assim, eu não tenho nada contra o lockdown. Eu acho que se o lockdown, vamos fazer o lockdown porque a restauração vai melhorar, vamos fazer o lockdown porque o hospital Correia Picanço vai passar a ter uma estrutura melhor. Show! Vamos fazer o lockdown. mas vamos fazer o lockdown pura e simplesmente porque o governador não quer ver gente morrendo na porta da restauração como já morria antes. Não faz muito sentido. Então, é essa a resposta, Maurício. eu não tenho nada contra o lockdown. Eu concordo com o doutor Fábio. É tudo novo. É a guerra da nossa geração. É conhecimento do que está acontecendo, do que pode acontecer, do que não pode acontecer. Só que quem vai poder dizer qual é o real enfrentamento da Covid e as reais coisas a serem tomadas são os estudiosos daqui a 20 anos. Eu preciso analisar um fato histórico que você precisa ter uma distância. Mas, que notoriamente nós vamos ficar em lockdown e daqui a seis meses a saúde de Pernambuco vai estar tão ruim quanto é, eu acho que vai. E aí, já que a gente falou lockdown, eu acho que está na hora de trazer a doutora Laura para a conversa. Porque o lockdown não tem só impacto econômico, não tem só impacto jurídico, nem médico, né? Tem muita gente meio complicadinha da cabeça por causa disso. Exatamente. Doutora Laura, deixa eu fazer uma pergunta para a gente começar. Nós estamos vivendo tempos estranhos e inéditos. Assim, não inéditos na humanidade, mas no nosso tempo de vida em termos de experiência. É a primeira vez e isso aí tem gerado toda sorte de reação de natureza emocional. Mas eu quero fazer uma pergunta muito específica. Como é que é o jogo, como é que você enxerga o jogo político sendo feito se aproveitando do pânico, do medo, da percepção de favor? Eu vou falar uma experiência minha, eu acho que essa é uma experiência que tem sido experimentada por muitas pessoas. Eu saí para fazer compra no supermercado, no comércio bem pertinho da minha casa e eu me flagrei, usando máscara, radióxido, estava bonitinho, mas eu me flagrei. Vinha uma pessoa no sentido contrário, eu já me afastava uns três metros para o lado, eu fiquei zanzando na rua aqui, vinha alguém e eu me desviava. Aí eu pensei comigo quando cheguei em casa. Tem uma paranoia aí, derivada do medo. Eu acredito que isso se repita com uma parcela da população. Por outro lado, até o Giovanni publicou hoje, mais cedo, no Instagram, uma festa na favela onde o Estado não entra, uma festa com traficantes, aquela multidão amontoada, o pessoal nem aí. Isso foi hoje, Giovanni? se eu não me engano. A festa foi ontem à noite, eu publiquei hoje. É, isso. Então, assim, a gente tem uma parcela de população que tem medo, a gente tem uma parcela de população que não está nem aí. Como é que isso é usado? Como é que a psicologia aplicada à política está trabalhando na sua percepção? Primeiro, boa noite. Eu agradeço bastante o convite para essa discussão. na verdade, Maurício, você está me colocando numa saia justa, porque, obviamente, a psicologia, ela estuda o comportamento humano e ela não pode estar dissociada à política. Mas, na minha visão, a questão passa muito fortemente pela educação, pela consciência que eu tenho dos fatos, da representação social que existe desse contexto de pandemia. Essa situação que você viu, eu presenciei exatamente o oposto. Eu fui deixar uma encomenda na periferia, aqui no Recife, e era uma verdadeira festa. As pessoas estavam ali num domingo. Era um domingo de futebol, não era um domingo de festa. E a gente já estava aí com um número significativo de mortes, que as pessoas sequer tinham consciência dessa possibilidade de contaminação. Então, assim, é um distanciamento também pouco saudável do medo. O medo é que vai me dar sobrevivência, me garantir a sobrevivência. Então, o que eu percebo é essa dualidade e essa interferência muito forte da política, da política partidária, contra e a favor dessa polaridade. Eu realmente não costumo fazer nenhum posicionamento político partidário. E, realmente, o que eu vejo é essa postura de consequência à vida. seja por uma supervalorização da pandemia, da doença, seja pela total negligência aos cuidados mínimos necessários para lidar com o vírus. O primeiro vírus, a primeira situação de vírus que a gente passa. Talvez a nossa geração é a primeira pandemia com essa repercussão de tanta morte que a gente está tendo. Mas a gente não pode perder de vista que é um risco, que há um número significativo de mortes e que há pessoas que sequer ainda se apropriaram da gravidade do que está acontecendo. O que eu vi em Casa Amarela, aqui na periferia, é assustador. O que eu vi nas agências bancárias, é assustador. Por quê? Porque, assim, eu não sou médica, mas o que eu tenho acompanhado de estudos epidemiológicos mostra que a gente precisa se proteger enquanto pessoa, enquanto sujeito, enquanto ser humano. E aí, dentro dessa guerra político-partidária que a gente está vivendo aqui, o que eu percebo é que as pessoas estão muito mais voltadas para uma, digamos assim, uma predileção política do que para uma predileção econômica e a saúde. E aí, o que eu estou falando nisso é muito fortemente as pessoas que pouco se apropriam dos fatos que estão acontecendo. Então, você chegar num lugar onde as condições já são precárias, a alimentação é precária, as condições de higiene é precária, as condições até para trabalho são precaríssimas e as pessoas estão expostas jogando futebol, se abraçando, de férias. Era férias. Então, assim, é uma questão muito mais ampla que é do sujeito, de como ele se vê nesse lugar de adoecimento do que propriamente de uma situação pandêmica que a gente está vivendo. Então, assim, eu acho que é preciso uma conscientização mais forte daquilo que é possível que talvez se as pessoas que estão fora do trabalho elas estivessem realmente dentro de casa, estivessem isoladas socialmente, a gente talvez não estivesse nessa condição de mortalidade, de contaminação que a gente está vivendo. Então, eu acho que o aumento do dano econômico ainda é maior porque as pessoas que estão fora do contexto de trabalho elas também não estão se protegendo. Isso aí, por exemplo, se eu preciso ir ao banco para receber os 600 reais, eu tenho que ter a consciência que eu tenho que ter um metro de distância, que eu tenho que estar de máscara, que eu não posso pegar nas pessoas, que eu tenho que ter álcool em gel. Então, isso é uma proteção que vai ter uma repercussão sistêmica, vai diminuir o risco de não assistência médica, vai ter leitos suficientes para as pessoas, mas se eu chego no banco e eu estou ali como se eu estivesse em uma festa e não estivesse vivendo uma realidade que todo mundo tem acesso a essa informação em tese, então é uma situação muito complicada. Ontem, a título de exemplo, eu fiz uma live com a presidente da OAF, que é a organização fraterna, não lembro agora o que significa, é uma instituição, uma ONG muito séria aqui em Pernambuco, existe há 60 anos, e aí ela estava dizendo que foi fazer uma distribuição de cestas básicas nos coelhos, que é uma periferia, eu sei que você não é daqui em Recife, aqui é um lugar de pobreza extrema, pessoas totalmente desassistidas, e para você ter ideia na hora de receber, não, tem que estar de máscara, a outra chegou assim, eita, para pegar a cesta básica pulando, me empresta aí tua máscara, não, vamos distribuir escova de dente, não, me dê mais escova de dente, porque na minha casa é uma escova de dente para oito pessoas, então a gente usa uma única escova de dente, são realidades que sequer, aí eu vou falar por mim, aí faço feito o doutor Fábio, falando por Laura, cidadã, sequer eu tinha noção da dimensão da gravidade, não é, então assim, se as pessoas estão obrigadas a quem já está fora do trabalho, seja porque está desempregado, está com contrato suspenso, seja porque está em teletrabalho, estivessem realmente dentro de casa, estivessem respeitando, eu acredito que a gente não precisaria chegar nesse nível extremo, não é, de um total lockdown em Pernambuco inteiro, não é, um extremo, mas o que eu vejo é que as pessoas desrespeitam, é uma transgressão, é como se... Doutora Laura, desculpa trabalhar a senhora aproveitando esse ensejo aí para fazer um questionamento bem ligado à área da senhora mesmo, nós temos hoje um momento de hiperinformação e nós sabemos que algumas pessoas elas não absorvem a informação pura e simplesmente por falta de formação intelectual no sentido de educação, de entender, de compreender, mas nós sabemos que existem muitas pessoas que têm um nível educacional capaz de filtrar essa informação, mas que acabam migrando para extremos psicológicos, seria aí, ele fica, ele varia muito ao longo do dia, porque ele vai do pânico à negação, da negação à euforia, sai a notícia de uma vacina, ele vai para a euforia e depois sai a notícia que a vacina não funciona, ele vai para um momento de pânico e negação, e assim, eu sempre escutei falar que você ir muito rápido de um extremo para o outro, muitas vezes ao longo do tempo, ele acaba cobrando um preço muito alto psicologicamente falando, ao longo, um dia você está com raiva de noite, está rindo, ok, mas se você está sempre nessa variação, não está naquele equilíbrio ali, você acaba cobrando um preço muito alto. Pela experiência de tantos anos da senhora com a psicologia, a senhora acha que nós vamos ter um aumento das questões, da necessidade de acompanhamento psicológico pós-pandemia, da necessidade de terapia para pessoas por causa disso, a senhora entende que a sociedade vai sair psicologicamente mais fragilizada disso tudo? Giovana, eu não tenho a menor dúvida disso, e não precisa chegar a uma pós-pandemia, não, a gente já está vendo aí desajustes emocionais graves, acompanhamentos graves, nós somos uma população que valoriza, vou dar um exemplo, nós somos uma população que valoriza o uso do álcool no social, há um estímulo do álcool, então as pessoas estão fazendo o uso problemático do álcool mais intensamente, nós não temos nenhum controle de vendas de bebidas, então o que acontece? As pessoas estão isoladas na sua casa, elas estão fazendo o uso abusivo do álcool, há uma liberação maior, há uma oportunidade maior do uso de drogas de um modo geral, as pessoas antes do, desse momento de isolamento, as pessoas estavam isoladas, elas estavam próximas fisicamente, isoladas socialmente, e agora a gente está vivendo o oposto, então a gente via pessoas, famílias, cada um com seu computador e as pessoas não interagem, então assim, vou usar aí os termos psicológicos, usou a negação, então eu estava negando uma realidade dentro da minha dinâmica familiar que estava bastante confortável, eu chegava de noite para o meu trabalho, meu marido estava lá, eu não sou casada não, só, então o marido estava lá, fazia o trabalho dele, ele estava lá na internet, eu ia para a minha, a empregada estava em casa, fazia comida e tal, meus filhos, cada um com o seu tablet, a situação da minha casa estava pacífica, hoje, o que acontece? A família está tendo um enfrentamento da sua dinâmica familiar, o trabalho saiu da organização e eu tive que montar o meu trabalho dentro do meu escritório, dentro da minha casa, então eu perdi lugar e perdi tempo, então assim, são dois paradigmas que que se misturam e que se perdem ao mesmo tempo, então eu estou 24 horas no ar e ao mesmo tempo eu estou 24 horas disponível para diversos papéis, não é? Eu não tenho mais o meu lugar de referência da minha casa e do meu trabalho, eu perdi esses dois referenciais, então tudo isso são fontes de adoecimento psíquico, eu tenho o luto da morte, porque a morte está chegando cada vez mais próxima, todo mundo tem aí um parente, um amigo, um vizinho que está com corona ou que faleceu em razão do corona, eu estou com a expectativa de mudança do contexto de trabalho, então se hoje eu trabalho em uma organização e tem, digamos, sei lá, 20 psicólogos, ela está compreendendo que ela não precisa de tantos psicólogos, que eu posso exercer o meu papel de psicólogo dentro de casa, é uma quebra de paradigma, porque aí eu venho de uma escola onde o importante é o olhar, o importante é ouvir o inaudível, é a linguagem corporal, é o silêncio, então isso tudo são instrumentos de escuta que vai permitir com que eu possa interagir e compreender a condição e uma hipótese diagnóstica da condição de saúde mental daquela pessoa e hoje eu tenho que fazer isso por meio de uma tecnologia que não me garanta que aquela pessoa está sozinha, que alguém está escutando, que aquele atendimento psicológico está sendo gravado, então assim, são vários, é uma situação que reverbera em todas as esferas, eu saí há pouco, por isso que eu até peço desculpa, saí há pouco de uma live onde se falava da saúde mental dos servidores públicos, servidores da justiça e se falava do adoecimento dos magistrados e depois dos docentes, então é uma situação que atinge a todos nós, não tem ninguém fora dessa realidade, o vírus ele é democrático, se a nossa política, se a nossa condição de cidadão não consegue enxergar o outro nessa situação de cidadania e solidariedade, o vírus consegue e por isso ele está sendo mais forte, porque se eu não consigo pensar dentro de um paradigma de solidariedade, de que eu preciso do outro, que eu preciso ceder em alguma coisa, eu preciso fazer a minha parte, então assim, a tendência é que esse vírus vá ganhando força, se eu nego uma realidade de morte, de adoecimento, de perdas e estou aqui do lado de fora da minha casa, interagindo com pessoas, viajando, passeando, fazendo festas, como a gente está vendo aí essa barbárie na televisão, eu estou contribuindo para o Brasil se tornar o epicentro aí da pandemia, então assim, isso tem uma repercussão terrível na economia, enquanto a gente, e aí muitas empresas de pequeno porte fechadas, então assim, você vê bares, restaurantes, salão de beleza, então pequenos empresários, que de uma hora para a outra ele perdeu totalmente o negócio ele precisou de emitir empregados, então assim, tem uma repercussão econômica drástica, sem nenhum preparo, atinge diversas categorias e ao mesmo tempo aquelas pessoas que estão fora do contexto do trabalho, que poderiam estar dentro de casa, elas estão na rua, então é uma questão muito mais forte de uma sensibilização, de uma conscientização do que uma discussão que eu vejo muito forte do âmbito político, então assim, eu acho que é preciso um trabalho mais forte em que não a gente pense de uma forma mais coletiva, porque o que me atinge, atinge Giovanni, atinge Maurício, atinge Maurício, Fábio, Saulo, cada um com a sua expertise, cada um dentro da sua atividade, dentro da sua ciência, então assim, na hora em que a gente conseguir pensar de que isso aí é uma situação que está atingindo a todos e cada um tem que fazer a sua parte, talvez a gente consiga encontrar algumas soluções. Quando você me convidou... fazer uma parte, você falou uma coisa interessante, é que eu queria perguntar simultaneamente para o Fábio e para o Saulo, essa da sua primeira experiência da lacuna de informação de compreensão em comunidades mais carentes, pessoas que não têm tanto acesso à informação, que a gente tem a questão da informação e a questão da saúde, uma pergunta para o Fábio e para o Saulo ao mesmo tempo, até para a gente já dar aqui os pontos finais da nossa transmissão. De hoje para frente, como é que vocês enxergam, o que vocês esperam, qual é a expectativa de vocês em relação à evolução deste problema? A gente vai conseguir fazer uma redução da curva ou vocês esperam que a coisa piore muito dado o contexto, não só comportamental, mas como pela atuação do lado político? Primeiro, doutor Fábio, na sequência o Saulo para a gente fechar isso aí. Qual o futuro? O que esperar daqui para frente? Essa é uma pergunta bem capciosa e complicada. Nessa pandemia, eu fui ler um livro chamado A Lógica do Cirne Negro, de Taleb, que é um livro fantástico. Ele fala justamente da incerteza. E ele sempre diz assim, qualquer previsão que for feita, seja de um autor de livro, que se programa para entregar um livro daqui a dois anos e quando ele chega perto dos dois anos, ele diz, olha, talvez eu não entregue esse livro, pode colocar mais alguns meses para frente. Se ele novamente perguntar, e se ele vier a lhe dizer que não tem condições de entregar, então, não tem como a gente fazer previsão do que é incerto, da incerteza. Fazer uma previsão da incerteza, do Cirne Negro do que aconteceu, que é um evento improvável, um evento que não parecia que ele tem um impacto grande, seja na economia em qualquer canto, e que quando você olha para trás, você explica ele todo retrospectivamente o que aconteceu, que é exatamente a questão do coronavírus, não tem como você fazer uma previsão. O que a gente precisa entender e a gente precisa caminhar dia a dia, a gente agora está começando a fazer uma previsão no futuro que não existe. A gente não tem um norte para esse futuro, a gente não olha mais para frente e diz, não, para o mês as aulas, os meninos vão entrar de férias, para o mês a economia vai melhorar, então, a gente está trabalhando agora com o futuro incerto. Então, o que eu trago para a medicina, o que eu trago para a área de saúde, a gente tem que trabalhar com agora, não dá para a gente ficar fazendo projeção e aí já tem algumas pessoas dizendo, a gente não sabe quando a gente vai atingir um pico, a gente só vai saber quando a gente já tiver passado do pico. Então, tem que trabalhar com agora, tem que se proteger para esse futuro, tem que estar fazendo de forma organizada e de forma de gestão o bom acompanhamento dos pacientes, de você ter leito, de você entender a doença para você mitigar o problema, mitigar as mortes, e sim a gente poder realavancar a economia não do Brasil, a gente não está falando de economia do Brasil, a gente está falando de economia mundial. Então, temos que trabalhar no dia a dia, porque qualquer previsão, qualquer pessoa que der, realmente ela vai estar, vai ser somente uma falácia narrativa, a pessoa só vai estar falando, porque era para estar no pico agora, veja, a previsão é que no meio de maio a gente está no pico, então qualquer previsão que se faça, vai ser uma falácia narrativa, então eu sugiro que é dia a dia e a gente sempre está preocupado com tudo isso que a gente colocou aqui, preocupado com o próximo, os dramas familiares são incríveis, eu termino também, doutora Laura, também pegando muito isso, recentemente um paciente meu faleceu subitamente, a menina estava confinada no quarto, não foi para o enterro do pai, nem viu o pai, 14 dias depois saiu do quarto, olha, é um drama familiar assim, impressionante, sabe, e realmente o impacto emocional é que a gente vai ter que ter bastante cuidado com essas pessoas. Eu só queria, quando vocês finalizarem, ter a oportunidade de fazer só um comentário, tá, só para antes de encerrar. Claro, claro, com certeza vai ser eu só ia dizer, se você quiser fazer agora, fica à vontade, eu acho que para não perder o raciocínio. Ela faz ao final, pronto. Saulo, sua impressão, por favor. Bom, do ponto de vista médico, eu jamais iria me arvorar a fazer nenhum tipo de previsão, sobretudo considerando que que doutor Fábio falou agora muito, de forma muito inteligente, Acho que a gente nunca teve tão clara aquela situação de cada dia com sua agonia, né? Mas, do ponto de vista econômico, eu não tenho dúvida que vai ter que haver uma grande, uma grande espécie de plano Marshall de recuperar a economia global. A Europa ocidental, certamente, tem mais cacife, e os Estados Unidos têm mais condições de se autoerguerem, tem um mercado muito forte, um mercado privado, o Estado também forte. Os países mais periféricos, como o Brasil, acho que nós todos vamos ter que ser menos liberais do ponto de vista econômico, né? E aí, eu me considero, até certo ponto, um liberal no sentido econômico, teoria do liberalismo econômico, mas é indegável que o Estado vai ter que entrar muito fortemente para recuperar as vidas das pessoas, vai ter que haver uma ampliação do sistema de proteção social, isso é quase um consenso entre economistas. Muitos já falam em deixar que essa renda mínima, esses 600 reais, eles continuem por mais um ano ou até mais, muitos já defendem isso, porque a gente está falando de pessoas aqui, desculpe, cerca de 40 milhões de pessoas informais que não tem como comer, são aquelas pessoas que antes a gente fazia referência que era o miserável do sertão nordestino e não tinha condições de se qualificar para disputar o emprego, a meritocracia não chegava ali, agora, antes era só aquele universo, não estou dizendo que é pouca gente, agora o universo de pobreza aumentou e tende a aumentar ainda mais, razão pela qual vai ser importante que o Estado entre fortemente e isso certamente vai haver um rebatimento na questão fiscal, né, então eu acho que o governo, o poder público, vamos dizer assim, vai se deparar com a situação, bom, eu vou ter que abrir o cofre agora para salvar essa situação, para salvar as pessoas da fome mesmo, da miséria, né, e depois eu penso no que vou fazer com as metas fiscais, não estou dizendo que isso vai ser bom, porque depois o comprometimento das metas fiscais vai vir, esse rebatimento é como se fosse um efeito dominó, mas a gente está diante daquela escolha, você tem que agir com rapidez, com sabedoria e nesse momento eu acho que seria, na minha opinião, né, uma política bastante acertada se você abrir esse mão um pouco da austeridade fiscal em nome da concessão de crédito, tanto para a microempresa, para a empresa geral e, sobretudo, voltando a se querer me tornar repetitivo para os informais, essas pessoas precisam sobreviver, né, eu acho que a prioridade depois da crise de saúde tem que ser, aliás, hoje, já deve ser elas, mas elas é quem mais estão sofrendo com essa situação, eu acho, é isso que eu consigo vislumbrar. Tá, Joé. Doutora Laura, diga aqui você, o seu comentário. Eu, é, faltei a aula de economia, não é a minha especialidade, eu como cidadã, como leiga, eu não consigo enxergar uma solução de forma muito fácil, né, eu acho que economicamente falando, né, e aí, a minha visão, ela é bem simplória e vou aqui me ater à questão da saúde, né, junto com o doutor e eu acho que é importante a gente pensar primeiro, é, sair do macro pro micro, né, o que é que depende de mim, coisas pequenas que dependem de mim, pra que eu possa contribuir, de alguma forma, com essa economia, principalmente, com o pequeno e o informal, né, e como eu posso, de alguma forma, minimizar o impacto na saúde, né, então, vou dar um exemplo, coisas simples que a gente pode fazer, né, então, se eu tenho, vocês são homens, né, devem frequentar barbearia, como eu frequento o Salão Beleza, então, se aquilo faz parte, no meu entendimento, da minha despesa fixa, o que é que eu não posso, pelo menos, manter, de alguma forma, aquela despesa, embora eu não tenha o serviço, por algum tempo. Se eu, eu sei que a empresa que eu trabalho, é uma empresa de grande porte, ela pode arcar com a minha conta de luz, com equipamentos, com tudo, mas uma empresa pequena, ela não pode, então, por que que eu não posso, também, como trabalhador, dar a minha contrapartida, né, porque se todo mundo, de alguma forma, contribui com alguma coisa, eu acredito que a gente consiga, realmente, minimizar esse impacto, que é indescritível, eu não consigo realmente, como o doutor Fábio falou, eu não consigo enxergar um palmo, aqui da frente, né, então, se cada um fizer a sua parte, e coisas que, aparentemente, para ajudar o próximo, ela é muito mais salutar, para quem faz, né, então, eu tenho falado muito, né, se eu estou dentro da minha casa, eu posso fazer uma arrumação, um armário, e eu vou descobrir um monte de coisa ali, que eu nunca mais vi, que eu não uso, que eu não quero, e se salutar para mim, por quê? Porque eu estou ressignificando esse lugar, eu estou reorganizando esse lugar, que é simbólico, né, eu estou trabalhando desapego, eu estou lidando com a situação, aquilo que não serve para mim, é urgente, né, para quem não tem, quem divide oito pessoas com escova de dente, né, então, assim, coisas mínimas, se eu sou obrigada a trabalhar dentro da minha casa, não é uma decisão minha, eu tenho que adequar esse lugar, de alguma forma, se eu não consigo, eu tenho que buscar suporte, se eu sou psicóloga, eu tenho que dispor, pelo menos algumas horas, e isso está no meu código de ética, para atender pessoas, que estão em situação de sofrimento psíquico, para que elas possam lidar melhor, né, com esse desajuste que está se vivendo, então, cada um, é, pode fazer alguma coisa, né, não sei se a gente vai conseguir enxergar o resultado disso, de uma forma macro, né, para a economia, para a política, para o país como um todo, mas se a gente conseguir enxergar o mínimo daquilo, daquele ambiente onde a gente vive, eu acho que a gente vai conseguir, superar essa situação, com o mínimo de saúde mental, e aí assim, até falando de uma forma até egoísta, bom, é fazer o bem ao outro, para me fazer bem, dá de ajudar, continuar pagando a minha manicure, porque isso também me faz bem, e aí na hora que eu estou fazendo isso, a minha manicure está recebendo 600 reais, mas o aluguel do lugar que ela mora, é 800 mil, e o desespero dela, para viver com dois filhos, então assim, a gente não sabe a realidade das pessoas que trabalham dentro da nossa casa, a gente não sabe como está lidando na pandemia, as pessoas que moram, que é o porteiro do nosso prédio, então, eu acredito muito que, talvez, com pequenos gestos, com pequenas situações, a gente consiga primeiro melhorar a nossa saúde mental, porque não acredite, Giovanni, ninguém vai sair lesa nessa situação, ela vai atingir, se não atingiu a gente, ela vai atingir de alguma forma, seja pela falta de perspectiva de trabalho, o medo do desemprego é real para muita gente, eu trabalho em uma empresa que está, é uma empresa pública que corre risco de privatização, e privatizando, ninguém espera que vá ficar com o mesmo quadro de empregados, na empresa tem pessoas terceirizadas, o serviço foi suspenso, o serviço foi suspenso, as pessoas não estão recebendo salário, foram demitidas, é uma bola de neve, então assim, eu penso que a gente tem que olhar essa bola de neve de trás para frente, o que é que Giovanni pode fazer, o que é que Laura pode fazer, e como eu posso cuidar da minha saúde mental, aí eu queria aproveitar para dar algumas dicas, o que é que a gente pode fazer para isso, saindo agora do âmbito, desse paradigma da solidariedade, saindo do âmbito político, saindo do âmbito econômico, e pensando um pouco nesse sujeito, nessa família, então assim, é você fazer uma atividade física, coisas óbvias, você fazer uma atividade física, você manter uma alimentação, você definir um projeto pós-pandemia, embora a gente não possa definir que futuro é esse, mas eu tenho que pensar num projeto, como eu vou lidar com a situação, quais são as ameaças que eu tenho, quais são as ameaças para a Giovanni, que é advogado, que atua nessa área, pode ser uma oportunidade, para mim como psicólogo, pode ser uma oportunidade, aumentar o número de pessoas que estão adoecidas, mas essas pessoas vão poder me pagar, esse ciclo econômico, ele vai seguir na mesma lógica que seguia antes da pandemia, eu não acredito, eu não acredito, eu não acredito que ninguém consiga sair ileso, então se eu posso cuidar de mim, cuidar de quem está próximo, se eu posso investir na minha saúde, se eu posso investir na... como é que eu diria assim, me deu um branco, me ajuda aí, doutor Fábio, pode investir na perspectiva do que há de vir, certeza ninguém vai ter, mas perspectiva todo mundo precisa, já aproveitando Giovanni, até falei um adendo, já puxando o que a doutora Lala estava falando, até para a gente encerrar, dado o cenário de disrupção e de assimetrias que a sociedade está vivendo, até pegando um gancho também do que você vinha falando a respeito do... como é que é o reino de Pernambuco, o reino do Ceará, como é que a população tem que reagir, até para a gente fechar, e você faz o fecho, como é que a população tem que reagir aos desmandos? Aqui, primeiro, num ponto de vista de conscientização, para poder entender que existe o desmando, e passando para o segundo passo, para a ação mesmo, para tentar impedir a marcha que a gente tem visto em vários estados, do autoritarismo, das violações, dos direitos mais comizinhos que nós temos. Você me acolchou sem me apertar, né? É o seguinte, cara, ninguém vai chegar propondo desobediência civil, até porque se eu fizesse isso eu cometeria crime. Eu acho que o poder público só tem uma coisa, que é a opinião pública. E nós estamos vivendo num ano em que o político tem medo. Qual é o grande medo de político? O grande medo de político é não conseguir fazer sucesso ou não se reeleger. E as eleições municipais desse ano vão ser fundamentais para o cenário político de 2022. O Salvo sabe disso melhor do que eu, o político é a vida toda. Eu, inclusive, não me admiraria se começassem a falar em não ter eleição municipal esse ano, tendo a pandemia como pano de fundo, justamente porque os grupos políticos tradicionais estão muito traquecidos. Então, eu acho que a única forma é pressionar. Ontem, a alérgica do Rio de Janeiro ia votar a lei para autorizar o Itzio a decretar o lockdown. Meu amigo, o Twitter foi um inferno ontem, chamando o Itzio de ditador, a hashtag não lockdown subiu ao extremo. Deputados que tinham declarado o voto a favor do lockdown voltaram. O que aconteceu hoje no Ceará está produzindo uma repercussão gigantesca nas redes sociais. A Secretaria de Defesa Social do Ceará soltou uma nota 20 minutos depois. A nota foi desmentida pela pessoa que estava envolvida na ocorrência. Então, o que eu acho que a população pode fazer? Claro, quem se sentir prejudicado, porque se alguém acha que o lockdown beneficia, que essas minhas beneficiam, não há de se reclamar. Então, quem se sentir prejudicado é continuar falando, é continuar dizendo eu não concordo, é continuar dizendo eu não aceito, é continuar mostrando onde está errado, é entrar no portal da transparência e fazer a pergunta por que é que a Prefeitura do Recife está licitando equipamento médico em uma loja de veterinária? é entrar no portal da transparência do governo de São Paulo e questionar por que é que foi destinado um milhão de reais para um projeto artístico e a média de visualização são 50 visualizações no YouTube, é entrar no Twitter e perguntar por que é que empresas como Dell, como TIM, como Submarino estão aceitando pressão para parar de anunciar em sites que divulgam informações que são informações contrárias ao meio da mídia. Então, é se manter atento e se manter nessa pressão. social, mas ei de fazer coro aqui ao Saulo, ei de fazer coro aqui ao Dr. Fábio, à Dra. Laura, quem disser que sabe o que vai ser o amanhã está mentindo, quem disser que consegue ter certeza do que vai ser o amanhã está criando uma falácia, mas eu acho que a corda já está tão estirada que os próprios jogadores desse grande jogo vão começar a aliviar. Enquanto a gente estava falando, acabei de ver, o governador do Maranhão disse que a partir de segunda-feira vai começar a fechar o lockdown. Acabou de sair uma decisão judicial porque os prefeitos tinham proibido que nesse feriado prolongado de seis dias o Paulo estando descesse para as praias do litoral acabou de cair a aliminar na justiça então assim a gente está estirando a corda tanto que quanto mais você estira a corda ou ela rompe ou as pessoas perdem a força para estirar então o que eu acho que vai acabar acontecendo é isso se as pessoas continuarem pressionando se as pessoas continuarem falando se as pessoas continuarem aspas usando de boa forma as redes sociais para pressionar os políticos acredito que a tendência é a gente sair fora mais rápido agora como vai sair fora com quais as consequências eu sou incapaz de dizer eu acho que a doutora Laura foi muito pertinente ela disse uma frase que eu acho que vai ser a frase dessa transmissão traduzindo na minha forma simples de falar ninguém vai sair em soça né doutora todo mundo vai sair com alguma coisa que perdeu seja a inocência seja um ente querido seja um emprego seja a saúde seja a vocação política ou seja tudo isso eu acho que todo mundo vai sair com alguma coisa bom nesse meio tempo Giovanni eu já perdi os cabelos né sem camarveira eu tive que fazer por conta própria ficou uma droga descobri que a minha cabeça é muito feia não vou fazer de novo isso nunca mais né tempo de pandemia você ia falar alguma coisa doutor Fábio desculpa queria eu queria ler uma notícia é estão me vendo né que eu mudei um pouquinho aqui mas acho que vocês estão vendo queria ver uma notícia que saiu agora quem tinha o caos social acabou sendo amplamente explorado não só pelos jornais mas também pelo grupo político de oposição ao governo o quadro de insatisfação se tornou cada vez mais agudo devido a morosidade no estabelecimento de medidas profiláticas as limitações estruturais das instituições sanitárias que se encontravam totalmente despreparadas aparelhadas para dar combate à doença uma notícia que saiu agora há 100 anos atrás 1918 ou seja o tempo passa e nada muda o ser humano continua o mesmo pessoal espero que tenha sido especialmente esclarecedor a gente tenta aqui jogar a luz sobre a situação sem paixões e sem se omitir na discussão esse é o estúdio Jus 21 nós vamos continuar mantendo essa atuada e espero em breve fazer mais lives pelo andar da carruagem nós vamos chamar os participantes aqui mais uma vez porque essa história ainda vai render bastante aliás vai render pelos próximos anos né então aguardem em breve mais um estúdio Jus 21 com vocês muito obrigado por tudo boa noite obrigado também a todos os participantes grande abraço pessoal até mais